Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa. Nessa noite fria, paulistana, eu vou contar algumas coisas aqui. Uma história, uma história bonita, na verdade, uma história de verdade hoje. E tudo isso para contar sobre um sonho, o sonho do vestido, o vestido de noiva. O que seria de um casamento sem o vestido? O que seria de uma noiva numa noite ou, enfim, numa festa e naquele momento da vida dela tão especial e único, sem um lindo vestido de noiva? Andei pesquisando um pouquinho essa história do vestido. Descobri que as uniões e os casamentos acontecem desde muito tempo atrás. Na verdade são datados até antes da Bíblia, mas na Bíblia também se conta de casamentos, rituais importantes em que as noivas já vestiam roupas especiais e adequadas para uma ocasião. No início as cores eram variadas e sempre os vestidos suntuosos e luxuosos, mas não necessariamente brancos. É interessante pensar que na Idade Média as mulheres vestiam vermelho para se casar. E ainda na Alta da Renascença e até no período barroco, inclusive na Espanha, as mulheres se vestiam de preto. Até porque, na verdade, o preto demonstrava religião, fé. Na verdade, as mais devotas à Igreja Católica vestiam-se de preto. As mulheres que se vestiam de colorido também na Índia, na China, enfim, nesses outros países orientais se casavam. Mas foi por volta do século XVI que tem uma primeira história de uma rainha da Escócia, a rainha Mary Stuart, que ela fez em homenagem à sua família o vestido branco, porque o brasão da família trazia a cor branca. Também tem uma história da rainha Maria de Médici, França. Essa época já é datada do século XVII. Enfim, ela usou branco, mas na verdade até com decote, um decote até usado para a época foi para ir contra a Igreja Católica. Ela queria manifestar o seu desgosto e algumas coisas assim. Deu muito o que falar. Mas a história que a gente mais conhece é da rainha Vitória, a rainha Vitória da Inglaterra. Isso por quê? Na verdade, assim, as outras já tinham usado branco, mas foi ela, a rainha Vitória, que casou por amor. Ela escolheu o marido, inclusive foi ela quem pediu ele em casamento. E como rainha, ela se vestiu toda de branco e não colocou a coroa na cabeça. Bem, então temos muitas histórias aí. Mas nem sempre um sonho de se casar de vestido é realizável e possível. Até porque tem mulheres que não têm alcance. O vestido de noiva, na verdade, muitas vezes é caro. E teve aí um dia que uma grande amiga, a Thais Taverna, cineasta, e ela estava mexendo com uma história de um documentário e ela comentou comigo. Olha, descobri aí uma caixa. Uma caixa cheia de cartas. E eu fiquei curiosa. Poxa, mas que caixa é essa? Que história é essa de caixa? Que cartas são essas? Cartas de amor, Bia. Mulheres de diversos lugares mandaram uma carta pro jornal Metro News que vai sortear um vestido. Um vestido de noiva. Quer dizer, mulheres que não têm alcance pra comprar um vestido hoje vão poder realizar seu sonho. Falei, poxa, mas que coisa bonita. Vamos atrás dessa história. E a gente acabou descobrindo que sim. A Kátia foi a vencedora do concurso. Ela ganhou o vestido de noiva e a gente falou, poxa, vamos procurar. Quem é essa Kátia? Nessa história a gente selecionou cartas as mais lindas e fomos atrás dos casais pra ver que desfecho tinha tido. Quer dizer, essas cinderelas tinham realmente encontrado o príncipe encantado. E finalmente, Kátia casou ou não casou? Por isso hoje vocês vão conferir o nosso documentário. Por onde andas Kátia? Vamos lá, confiram. Kátia casou ou não casou? Música Toda mulher. Música Toda mulher. Só em casa. O vestido de noiva. Não, 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 não sonho em casar melhor. Já foi um sonho esse, já não sonho mais. Ah, se eu ganhar esse vestido hoje, eu casaria. Kátia, onde quer que você esteja? Qual é a ganhadora de um vestido de noiva? A gente gostaria muito de reencontrar você para ver como está a sua vida, você tem filho, entendeu? Se você anda feliz no casamento, se não anda. Kátia, por onde que você anda? Kátia, por onde que você anda? Kátia, por onde que você anda? Nós estávamos lendo o jornal, né? E foi bem na época que nós tínhamos decidido em casarmos, né? Nós decididos, os maridos não, né? E aí nós estávamos lendo o Metro News, e a Silva falou, olha Edna, tem um sorteio aqui de um vestido de noiva, precisa mandar uma carta, né? E esperar o sorteio. Aí a gente foi e mandou as cartas, começou lá e falou, ah, não vou mandar não, que eu sei que eu não vou ser sorteada, então eu não vou nem mexer com isso. Ela, não, vamos tentar. Aí a gente foi e começou a bolar o texto no micro. Aí a gente falou, ah, será que ficou legal isso? Aí a gente foi descartando, né? Até que a gente falou, vamos isso aqui, que isso aqui foi, apelou mesmo. Esse aqui apelou, então a gente vai mandar isso daqui. Aí nós mandamos algumas, né? E passou algum tempo a gente mandou. Aí a gente começou a entrar no site do Palácio das Fluminas, pra gente começar a visualizar como que era o vestido, né? Já com a esperança que nós íamos ganhar. E aí a gente começou a entrar, a ver tudo. Aí eu falei, Silvia, é isso aqui que a gente vai ganhar, né? Ela, será, mas eu prefiro aquele outro. Aí a gente ficou na esperança, né? Aí depois a gente foi ver, não sei se a gente ligou também pra lá, e eles falaram que uma menina não sei de onde lá tinha ganhado. Mas a gente ficou tão triste, caramba, a gente não ganhou. Aqui, achei. Kátia Elias Misael, frequentadora da escola de samba, tinha 27 anos na época. Ela tem 27... É 27, 28, 29, 30. Então ela tá com 27 anos. Minha idade. Não, hoje... Poderia ter sido eu. E a gente pode também colocar... O nome da mãe, talvez. Pra achar, pra ficar mais fácil. O nome da mãe dela é Norma. E o resultado saiu no dia 8 de novembro de 2002. Saiu o resultado, mas será que ela pegou o vestido? É, que eu tava trabalhando, até tava com pressa de fazer. Eu não achei nenhum papel. Fui e coloquei, porque o carteiro passava lá de tarde. E falou pra mim... Eu falei, aí, você quer ver aqui na comanda mesmo? Vamos rapidinho. Colei e mandei, né? Poderia ter sido nós, felizada, né? Mas eu torço também pra que essa pessoa, ela apareça, né? Aliás, ela nem se casou com a gente. De repente ela não conseguiu, né? É, tá esperando ainda. Aí eu falei, ah, não vou conseguir comprar esse vestido nem alugar. Só que minha patroa fez uma surpresa pra mim. Foi lá e mandou eu vestir e pagou pra mim. Chorei, né, na hora que eu coloquei, assim. Eu acho que é um sonho. Particularmente, eu não tenho esse sonho, viu? Não sei se é porque eu já trabalho há muito tempo com essas coisas, que eu já não... Pra mim, eu não gostaria de colocar, não. Mas pras outras, eu acho que cada uma de nós tem um sonho, né? E só em você ver elas colocando uma roupa, é muito gostoso. Você vê a emoção delas. A gente viaja junto com elas, né? É bonito. Nunca tive esse sonho, né, de casar de noiva. Eu e minha noiva, Ana Paula, estamos decididos a constituir uma família. Ela não tem a mínima ideia do que estou fazendo. Por isso, se eu vier a ser sorteado para ganhar esse vestido, nossa, para ela vai ser um motivo de comemoração. Porque o maior sonho dela é casar na igreja como mando figurino, de véu e grinaldas. E a gente sempre, eu e a minha colega que trabalha, a gente sempre estava ligado, né, nas revistas. Então, a gente folheava muito. E um dia eu folheando, eu via a promoção. Eu coloquei exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava passando na época, né? Não esperava por isso. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você que é o Sandro? Isso. A gente veio aí conversar com você e com a Silvia. É, então, mas teve um pequeno problema, né, o pai dela teve um derrame e ela não se encontra. Você acha que dá para você conversar um pouquinho com a gente? Então, mesmo sem a Silvia estar aqui? Acho que dá, sim. Dá. Você sabia que a Silvia escreveu cartas para ganhar um vestido de noiva e se casar com você? Eu não sabia, não. Ela falou, foi falar agora. Ela falou assim, ah, eu nem lembrava mais, porque eu escrevi tanto tempo e nem lembrava mais. Aí eu falei assim, ah, mas eles ligaram aí. Aí ela falou, ah, vamos conversar com eles, mas... Ela falou assim, mas será que eles vão vir nessa lojura? Eu falei assim, ah, eles falaram que vinha. Mais uma. Mais uma. A gente tem a melhor ideia do que a gente vai encontrar. É. A gente tem a melhor ideia do que a gente vai encontrar. O vestido de noiva é a pureza, né? Branco. Branco significa pureza. Ela quer mostrar para ele que ela tem valor, né? Que ela se guardou, que ela esperou a pessoa certa. Então ela quer mostrar para ele que ele vai ter uma pessoa boa, vai ter uma joia. É como se fosse assim. É uma delícia, assim, você fazer a roupa, desenhar, e ela entrar na igreja. Trabalhar com noiva é um sonho, né? Que já é um símbolo, né? Eu acho, o vestido de noiva no casamento. Não tem como falar que é casamento se não tiver o vestido, é o brilho, né? É o brilho. É o vestido, é o sonho das moças, né? De todo mundo. Quando eu me vi, eu falei assim, caramba, não é eu? Eu vi, assim, que eu fiquei tão bonita e ainda por cima, o brilho da alegria ainda por cima deixa a noiva muito mais bonita, né? Não dá para você casar na igreja sem estar vestida de noiva, né? Eu acho que é a mesma coisa de estar comendo um arroz sem feijão, né? Eu dei o dinheiro para ela, fui alugar e fui no cabelereiro direto. Aí eu não, foi tipo surpresa, assim, que ela nem deixou ver nada. Aí por isso que deu uma emoção. A aliança já diz tudo, né? Uma união, né? Com a sua esposa e com Deus, né? Naquela hora que você ali jura fidelidade, jura respeito, amar. Então, nós temos que correr, né? Para que se realize o sonho dela. Então, se eu parar, o sonho dela para também. Então, tem que correr para que dê tudo certo. Eu não posso chegar um dia antes e o vestido não está pronto. Muito bem, senão ela não dorme em casa. Ela vai ficar preocupada toda hora ligando para mim. E essa que chegou aqui, nem imaginava que o vestido já estava abordado. Já chegou dando uns culachos aqui. Quando viu o vestido, ela manda... Nossa, que lindo! Ai, meu... Ah, meu pai. Ela fica muito nervosa. Então, elas precisam de muita calma na hora, no dia. Está bem relaxada também. E a noiva sempre é bonita. Uma noiva toda maquiada, ela produzida, ela fica linda. A mulher pode ser feia como for, mas colocou um vestido de noiva, uma bela maquiagem, ela está linda. Sempre elas querem emagrecer. Quando eu escrevi a carta, vocês dizendo que eu sou o único homem, por ali eu já explodo de alegria. Eu falo, oxe, é o único homem a escrever. No momento que eu estava escrevendo, eu estava se midando totalmente para ela. Pedindo a Deus que desse certo, porque quando ela faz a cara de alegria, o sorriso... Ah, e por que a gente não foi sutiado? Então, você foi o único homem? É, você foi o único homem. Tudo bem? Tudo legal? Ai, gente... Vocês me pegaram o tipo de coisa. Tudo bom? Aqui é o Givaldo, Ana Paula. Tudo bom? Os maquinhos, tudo bom? Vamos entrar. Nossa. Então, eu trabalhei de vendedora, né? Depois eu abri o meu próprio negócio, né? Porque eu sei como que é difícil e como é bacana realizar um sonho de uma nuca, né? A escrita está certa. Olha, tudo é um... Só uma sugestão. É. Isso não tem nada a ver com aquilo que você indenizou antes. Mas é quando eu estava falando para ela, que meu sonho era vestido assim, mas depois de vestir, não era mesmo. Não, eu sou. Eu te pergunto, tudo muda. Até quando você casar, muitas novas tendências virão. Outros bordados, outras pedrarias. Entendeu? Aí, o que a gente sempre aconselha é uma noiva. Noiva, não converse a olhar muitas coisas. Ah, porque... Porque vira jerusa, a noiva confusa. Agora, a manda é o sonho. É o jeito que eu sonhei. Você é noiva ou você merece? Então, o dia que é seu. Você não é na pau. Não precisa perceber que noiva não tem nome, né? É verdade. Noiva é a noiva. Olha aqui. Se é isso. Ah, isso é isso. Perfeito. Dá uma curiosidade tremenda, né? Tremenda. Eu não vi nada. Olha que lindo. Te dá uma achadona aqui. A rua é essa aqui. Opa! Achamos. Achamos, achamos. A gente já passou, Bia. Tem que voltar? Volta. Ai, gente. Peraí. Peraí. 100 e 10. 70 e 7. 309. Ué? Ai, quer 204. 202. Você não quer perguntar pra alguém se é com essa? Se é a Kátia? Por favor. Você conhece aqui alguma casa que mora a pessoa chamada Kátia Elias Misael? Parece que é a casa 110. Tem esse número? Sem conheço não. O Kátia Elias Misael? O Kátia Elias Misael é uma coisa muito boa, muito legal e tá escrito na Bíblia, né? Que é melhor não viver só. Tem outra pessoa. A primeira impressão é que fica, né? Então ela não vai impressionar somente o noivo, existe a família do noivo. Existe ali toda aquela plateia que vai assistir, porque na realidade tem que ser um show o casamento. Dali eu tenho que mostrar verdadeiramente se aquele amor do altar é existente mesmo, né? Na permanência, após a verdadeira crise. Eu não espero mais por isso, não. Pode até ser que um dia aconteça de aparecer um grande amor, né? Mas no mundo que estamos hoje em diante é difícil ter o grande amor, né? Nada mais é eterno. O que eu quis conhecer ele? Que foi amor à primeira vista. A aliança no dedo, vamos dizer que é só um símbolo, né? Mas a gente tem que ter essa aliança no coração, de uma pessoa para a outra. Recebo essa aliança como prova do meu amor, né? Então foi uma bênção de Deus mesmo, né? Na nossa vida. Eu amo muito ela e que era maravilhosa. A melhor coisa da minha vida foi casar com ela. Tem uma pessoa chamada Kátia. que ganhou um vestido de noiva. Vocês conhecem? A senhora conhece ela faz tempo? Nós. Ai! Vamos lá ver! Hoje é que vamos... Surpresa, hein? É, ela não tá nem esperando. Ali, 110, 110. Sim! Sim! Eu sei lá de praia o seu prejuízo! Nossa senhora! Bora, amiga! Bebe! Cadê essa mãe? Ele vai lá chamar a família. Ela casou? Não sei. Porque a gente conhece, mas não sabe assim o direito da vida de cada um, né? Não sei se casou, né? A gente procura não... Nós estamos já, acho que quase uns 40 dias atrás dela. Ali, a Kátia! Olha ali! Ali, 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 ali. Olha ali o bebê dela. O bebê dela. Tudo bem, Kátia? A gente procurou muito você! É... Você que escreveu pro meu caminho com uma carta, que queriam ganhar um vestido de noiva. Foi você? Venha, vamos lá. Você ganhou o vestido? Ganhei. E aí, como é que foi? Tá em casa ainda, né? Porque tem esse vestido? Tem. Tem. Vamos até lá? Tem aqui um pessoal da frente, aqui. Aqui? Nossa! E você acha que é importante a mulher que a gente sobe? Para mim é, viu? Bastante. Também escrevi, né, que fazia sete meses, né, que eu estava noiva, né, e que eu tinha um sonho, né, em me casar de noiva, né. Foi uma surpresa, né, porque foi colocado no jornal, falei, nossa, deve ter muitas pessoas, né, concorrendo, né. Falou, não, você ganhou mesmo, a gente vai marcar um dia que você puder vir aqui, você vem e você escolhe o seu vestido. Eu cheguei lá, me trataram muito bem, né, me parabenizaram, né, falou, né, que muita gente escreveram, mas que eu fui aprevegiada, né. Falei, ó, o vestido tá aí, né, falta a gente casar. Aí ele falou, é, seja feito a vontade de Deus, né. Aí ficamos esperando o tempo, né, e nem mais, não completou tudo, né, mas eu tenho esperança ainda de que a gente venha voltar, né. Enfim, né. É, porque é um desejo meu, e eu ganhei, e eu creio que eu ainda vou usar ele. A vida tem dessas coisas, altos e baixos, né. Você tem que saber levar. Com certeza. A vida não sobe e desce, né. Em qualquer parte do Brasil, do mundo, alguém que tem o sonho de casar de noiva e nem pode realizar. Eu vivo porque o amor não acaba, o amor continua. Case por amor ao marido e não pela fantasia ao vestido. O vestido é importante, mas o futuro é muito mais ainda. Não, não, não tem o senhor. Quero casar de noiva Quero casar na igreja Quero casar nem que seja Com o primeiro que encontrar Quero vestido branco Muito bordado e rinda Faço jejum dez anos Mas não abro mão do altar Já desisti de achar De vez o príncipe encantado Não sei se casamento É coisa feita pra durar Mas sou mulher moderna Ganho meu ordenado E se se der errado A gente volta a tentar Quero casar de noiva Quero casar na igreja Quero casar nem que seja Com o primeiro que encontrar Quero vestido branco Muito bordado e renda Faço jejum dez anos Mas não abro mão do altar E se se der errado E se se der errado A gente volta a tentar Um sonho lindo vestido É isso aí A noiva com seu vestido Se torna assim uma princesa É um grande sonho realizado Queria deixar aqui o agradecimento A todo mundo que participou desse filme Taís Taverna A Vanessa Bumagni Que fez a linda trilha sonora Desse filme Paulo Reis Amigos queridos que colaboraram Márcio Cortez Que também traduziu Esse filme entrou num festival Chamado Uma em Filme Que passa em Los Angeles É um festival de filmes independentes E foi aplaudido aí Enfim Tem muita gente sabendo Da história da Caixa Vamos torcer então A ir pra Caixa Ter resolvido essa história dela Não foi um final exatamente feliz O dela Pelo menos não Até o momento Que a gente acabou se encontrando Mas eu acho que depois Deu tudo certo E deixo aí um beijo Pra todo mundo E quarta-feira que vem A gente tá de volta No mesmo horário A gente tá de volta A gente tá de volta A gente tá de volta Eu acho que depois Eu acho que depois A gente tá de volta A gente tá de volta A CIDADE NO BRASIL